Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Biscoito integral 46%, cereária e balduco, maçã e uva passa, 141 gramas, preço R$ 4,49, saborosa e crocante, é feita com deliciosos pedacinhos de frutas, aveia, farinha de trigo integral e que são fontes de fibras e vitaminas, gostoso e saudável, é amanteigado, perfeito para um lanchinho prático, leve, crocante, saboroso e com cereais integrais, eu consumo com iogurte, suco natural ou chá, não deixe de experimentar e se surpreender com essa deliciosa combinação, hum, oi-xi! Música 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 Música